Música Quero ouvir, quero ouvir Lindo como for, do sol eu sou Coisa boa, gostou? Mas você sabe o que começou com esse trechinho aí, meio que santo aí, da Grande Rio? Que o nosso convidado é da Alada Grande Rio, é um dos intérpretes da escola mais global de todas, a Grande Rio A gente está reunido hoje para falar sobre a paixão nacional, uma das paixões nacionais, que é o carnaval E nada melhor do que termos esses convidados ilustres aqui com a gente, sejam muito bem-vindos Apresenta para a gente, Anderson O Malandro, para mim, o melhor show que existe é do Malandro Festa de casamento, a Malandra anima a parada A Uníduos da Saudade deve muito ao Malandro, diga-se de passagem Aliás, eu vou criar uma polêmica, já posso começar a criar polêmica? O samba derrotado da Uníduos da Saudade é melhor do que o que vai para a Avenida Na minha opinião, mas é aquela história, né, samba, música, não discute Malandro, obrigado pela presença, viu, legal demais Você é um grande talento, seu irmão também é bom também, né, rapá Eu estive lá no show com o Pinguim lá, cara, também é bom, rapá Família musical Quanto tempo já é de Avenida, mano? De Avenida, 23 anos Que isso, mano, desde o Mebentão, né, porque você está com a cidade mais ou menos 23, mano, 23 anos Eu estou no Jurássico, eu comecei em 78 Eita, velho, 30 e... 40 40 anos nesse ano 78 é uma bateria, não vai quem quer, meu primeiro desfile Nos 40 anos, ô Pinguim, voltando para a Imperatriz de Alaria Voltando, graças a Deus, voltando para casa Voltando para onde se quer Mas você já passou por saudade? Você passou por saudade, vilagem, todas? Talvez eu seja o único que tem aquela que já cantou em todas as escolas Você é igual aquele jogador de futebol que jogou os jogadores de onda, passou por Vasco, no meu Bataculho e Fluminense Mas é aquela pergunta, onde o coração bate mais forte? Acadêmico das Brownies Ah, saudoso, acadêmico das Brownies Acabou É, escola que muita gente gostava É, professora, carnaval É tipo a América, é o segundo time de todo mundo Ou o primeiro de muita gente, né? Com certeza E o Rico, o que é que o Rico está fazendo? O Rico também é sambista, rapaz Historiador, sambista, comunista Grande Rico Amante do samba, sambista É Vocês têm uma paragem, vocês fazem aqui no Bar América, né? É, a gente tem um grupinho de samba que começou com uma brincadeira lá na faculdade há quase 30 anos atrás Que é o Desafetos do Colírio Desafetos do Colírio Olha, bacana esse nome Porque a gente usa óculos escuros, então quem não tem colírio Usa óculos escuros Muito bom Muito bom Isso aí Agora o Rico, né? Porque esse ano, não sei Esse ano tem muita samba de resistência, né? O carnaval se reencontrando com as suas origens Ou não, eu estou enganado É, eu acho que o contexto é de uma crítica maior, né? Até porque a gente está vivendo uma situação no país de muito retrocesso político e social Eu acho que o movimento cultural, de modo geral, né? E na música a gente precisa disso Ele agora resolveu aparecer, né? Estava meio parado aí Eu acho que é um momento também de expor as nossas críticas a essa situação toda Eu acho que isso é positivo E o samba tem que acompanhar o que acontece na sociedade O samba sempre acompanha A minha dúvida é isso, de uma certa maneira, chega a Nova Friburgo? Pô! Acho que ainda não Acho que ainda não Ainda não chegou Mas pode chegar, né? Aliás, Friburgo é cheio de dedo, né? Para fazer certo Agora, tem os blocos, né? Acho que o maluco beleza Carnaval de rua Mas está se encontrando A escola de samba Ainda está na pegada antiga Eu acho que o Rio A própria escola de samba está no caminho de se reencontrar também Porque ela abriu mão da classe popular Quando veio o sambódromo Abriu mão do povo Elitizou Foi um espetáculo para turista E agora, quando precisou da grana Faltou e ela está tendo que reinventar Vide o samba principalmente da Mangueira Que é uma reinvenção Com dinheiro Sem dinheiro Então eu tenho que voltar Falou, canta Como que é o samba da Mangueira? Não, me lembra Eu trouxe a colinha aqui Porque é tanto samba, sabe? Que a gente canta tudo A samba da Mangueira é muito bom Muito bom o samba da Mangueira Muito bom Samba de crítica, né? Porque aí vem a questão da prefeitura do Rio também Do Crivella e tudo mais Dizem, dizem as mais línguas Que tem um carro levado da Mangueira Que tem uma bunda E tá tatuado o nome Crivella na bunda Dizem Vamos ver esse ponto de carro É Os bastidores do carnaval Será que vai ter a tarda preta? Será que vão ter que tapar Igual o Joãozinho Tinha que tapar Uma das alegorias? Esse trecho aqui é bem emblemático Vamos lá Se volta a fantasia A alegria é de sombrar Bate na lata O povo é samba Se volta a fantasia A alegria é de sombrar Bate na lata O povo é samba Eu sou a Mangueira Meu senhor Não me leva a mal Becada Não me leva a mal Eu sou a Mangueira Meu senhor Não me leva a mal Becada Não me leva a mal Beleza, coisa bonito A Mangueira ousou Nesse samba Mas pra mim não é o melhor samba E nem é o samba de Por incrível que seja Um samba de resistência Mas eu gosto mais Do samba panfletário Da Beija-Flor Porque o samba da Beija-Flor É um samba panfletário E é sensacional Porque faz as críticas ali De forma muito pontual Criador, criatura E essa coisa da fé Dessa mistura Eles fizeram uma analogia A história do Frank Stein O samba da Beija-Flor É o momento atual do Brasil Eles pegaram a história Do Frank Stein Fizeram uma costura Então é um monstro O enredo é Quem seria o Frank Stein? O monstro é aquele O povo O Frank Stein é o povo brasileiro Que não é amado Ele foi criado É a criatura Que não está sendo amada Então essa analogia É o viés É o samba da Beija-Flor E mais do que isso A Beija-Flor Tem uma característica Ao longo dos anos Sempre de sambas patrocinados Ou de sambas globais E aí ela rompe com isso Nesse ano Pela tendência Da própria sociedade De fazer a crise Que tem que ser feita É, eu acho que isso aí Também é reflexo Dessa pressão maior Que a gente começa a ver Na própria sociedade Porque a Beija-Flor Como você falou Tem essa tradição De ligação com o poder Inclusive com a ditadura Sim, com a ditadura A Beija-Flor A Beija-Flor não só cresceu Como era o canal De encontro De tentativa de encontro Com a população Com o povão mesmo Mas isso é uma questão de direção Porque essa mudança De rumo da Beija-Flor É o Gabriel Filho do patrono da escola Que é garoto novo Que assumiu Está assumindo a rédea toda Da escola Inclusive está mudando Mudou a logomarca Modernizou a logomarca Começou a colocar Baio-funk no ensaio Ele está fazendo Um ensaio da Beija-Flor Um espetáculo Então as pessoas Aquela mente antiga Da Beija-Flor Está começando a sair E a juventude Claro que tem a herança Daquela coisa toda Filho do grande patrono Mas está mudando A cara da escola E como que é? Eu não vou me atrever A cantar com Pingo Nem o rico Está se atrevendo A cantar Eu não vou me atrever Como é que é? Vamos lá Oh, pátria amada Sempre por onde andarás Meu filho Já não aguenta mais Você desculpa Você desculpa E aprender Da vida Oh, pátria amada Por onde andarás Meu filho Já não aguenta mais Você que vai sorrir Você que nem voa Eu não vou me atrever A beija-flor Estenda a mão Meu irmão Estenda a mão Meu senhor Hoje eu entendo Sua fé Se ofereces Amor Amor Me alimento de axé Me chamas tanto de irmão Me abandonas ao léu Troco um pedaço de pão Por um pedaço de céu Ganança, veste, tempo e gabarra Hoje só não se aguentou Mas você não conseguiu Mas a punha não veja ali Verdade aprisionada Essa parte então Seu livro eu não sei ler Brasil Mas o samba faz Essa dor dentro do peito Ir embora Feito um arrastão De alegria e emoção O tanto rola Meu canto é resistência No ecoar de um tambor Vem ver brilhar Mas o menino que você é Mandou tudo Boa, canaleza! Eu queria saber qual o samba preferido de vocês desse ano Mas isso só depois do nosso intervalo Que a gente volta daqui a pouco Agora você pode ter mais informações Sobre o nosso trabalho No site AndersonNogueira.com.br Uma ferramenta dinâmica e democrática No espaço mantemos em destaque As principais ações Disponibilizamos também Notícias atualizadas Sobre o trabalho do parlamentar Se estiver procurando algo específico Basta acessar a nossa busca rápida Mas você também pode fazer um tour pelo site Para conhecer tudo o que disponibilizamos Acesse e confira Lá vem com ela Lá vem com ela É melhor que chorar Coração aberto Que o Senhor quiser vai te chegar Quem ir para nós Lá vem com ela A campeã A campeã de madurina A bem contra ela é o final de segurar Coração abre, quem quiser vai chegar Bem-vindo a mão A vida inteira É campeão das plantinhas de natureza Vamos embora com o meu posto Gota Puxa a sábio, sou puxa a sábio Me chama de puxa a sábio Você qual é a escola, Rico? Olha, no Rio eu nunca tive escola Mas a minha paixão maior é a Portela Por causa da velha guarda Ah, não era a paixão Com você É a tensão dos históricos Mas eu gosto da mangueira, gosto pra caramba da Vila Isabel É, eu tenho carinho por várias escolas Mas é Portela Eu só não gosto da mocidade Só por causa do ano passado, brincando Mas a mocidade tem só uma gíria Você pode falar, não é Bernardo? Eu sou pra mocidade O malandro tá tomando O malandro tá na Cubango, não é isso? Como intérprete principal E tá nos intérpretes da Grande Rio Que traz chacrinha esse ano Pro carnaval do passado de Vete Sangalo Que funcionou muito na Avenida Bonito Pinguim é com a escola, não é Pinguim? Eu no Rio eu tenho paixão por Madureira Eu acho que Portela Eu sou portelense, coração bate pra Portela Mas eu adoro Império Serrano Sou imperiano também Porque eu adoro Eu acho que sou muito amigo E isso também tem um carinho enorme Eu tenho vários amigos lá Sempre desfilo, todo ano quase desfilo na Unidos Engraçado, eu nunca desfilo na minha escola Mas na Tijuca todo ano É enredo fraco esse ano, né? Miguel fala berla, mas enfim É um enredo A rede vai balançar Vai balançar Você sabe o que aconteceu, né? Não vou entrar nesse mérito Não vou entrar nesse mérito Não vou entrar nesse mérito Mas você acha, o Rico Que esse tempo aí de resistência Esse samba que vem trazendo É parte também da sociedade que tá discutindo muito Questões políticas? É, eu acho que isso ampliou muito Desde toda a polêmica aí Em torno da corrupção Desde lá do Mensalão E mais recentemente, né? Lava Jato A gente tem, na sociedade hoje Um forte setor conservador, né? Que eu acho que tá se impondo ainda Mas tem espaço pra crítica Vamos dizer, voltada pros interesses populares realmente Eu acho que esse espaço a gente precisa ampliar Porque hoje eu acho que a gente tá perdendo um pouco pra direita, né? Eu costumo dizer que Muita coisa boa da música brasileira Se produziu na época da ditadura Sim Você acha que nesse período também Fez com que se pudesse ter tantos sambas bons? Eu não me lembro a última vez Que a gente teve aí mais de cinco sambas muito bons Como tem nesse ano no Rio, por exemplo É, acho que a gente tem vários exemplos ao longo da história De momentos em que a música acompanha o processo político E tentou, né? Colocar a crítica, colocar a sátira A gente viu isso muito nos anos 80 Ali no finalzinho da ditadura Isso mais no samba, né? Porque na própria música popular Desde os anos 60, 70 Era dos festivais Isso já acontecia E o próprio samba dos anos 60 Com a confluência, vamos dizer assim Com o pessoal da classe média progressista Os estudantes, o CPC da Uni, né? Teve uma levantada ali Que ele estava meio esquecido, né? Então, a todo momento na história A gente pode perceber Que a música, o samba Acompanha e, vamos dizer De repente, renasce De um momento que parece meio apagado, né? E o samba sempre renasce O samba nem acompanha O samba é vanguarda, né? Novamente, o samba é vanguarda A gente está no período que tiro foi esse E a gente vê o samba cantando a resistência Então, enquanto a música brasileira Está indo para o caminho errado O samba está se mostrando politizado Está puxando a questão social novamente Então, o samba novamente é vanguarda O samba não é qualquer coisa O samba sempre é vanguarda Sempre dizem que o samba está morrendo, né? O samba está sempre vivo, na verdade, né? Está sempre expondo E essa característica é essencialmente popular Porque o samba foi o resultado de uma luta de resistência Da comunidade negra, né? Logo depois do fim da escravidão Os negros no centro do Rio de Janeiro Precisando se afirmar Com a sua cultura perseguidos Polícia batendo Polícia invadindo casa E o samba resistiu, resistiu, resistiu E até se tornar A expressão máxima da nossa cultura O símbolo da nossa cultura E aí eu já vou ter que responder Qual é o meu samba preferido desse ano, né? Porque com essa história aí... É, no primeiro bloco a gente fez essa pergunta E vocês estão segurando a audiência, né? Ninguém quis revelar ainda Eu acho que vai ser unânime, viu? Eu acho que pode ser que seja unânime Porque eu não queria que falasse Eu queria que cantasse um trecho Mas aí, só que aí o melhor samba foi igual de todo mundo Pois é Eu não sei, eu acho que pode ser que seja Fala o seu, Anderson O Paraíso do Tuiuti Pra mim, samba pra história Não é só o melhor samba desse ano Samba pra ficar por muitos e muitos anos Na lembrança de todos E que é um samba que fala exatamente O que o Rio contou aqui pra gente É a Lei Áurea Que é uma bondade Cheia de maldade, na verdade, né? Então é um samba assim Que pra mim é encantado É um samba de chorar Você se emociona com esse samba Mas você falou de cinco sambas Mas pra mim o melhor samba é Tuiuti Desparado Tuiuti é o melhor Não sei qual é o do Pinguim Gosto muito do Tuiuti Acho que é um samba mais bonito também Do Tuiuti Gosto muito do samba Engraçado, né? Ninguém dá samba como nada Mas eu acho que o samba que vai funcionar Que tem samba mais bonito E é o samba funcional, né? Eu acho que o samba que vai ser funcional De mais na vida Vai ser o samba do Salgueiro Salgueiro, bom samba também Estou fazendo uma fé No carnaval do Salgueiro Ou da Mangueira Eu acho que são as duas Samba do Salgueiro é muito bonito também Samba de funcionar Pra mim tem o samba bonito E tem o samba que é bonito Mas chega na menina Samba que toca o coração Não funciona Mas eu acho que o samba do Salgueiro Vai funcionar muito E malandro? Eu sou muito fã dos compositores Que fizeram esse samba Do Tuiuti também? Então canta o Tuiuti Mosse e luz É, Mosse e luz é absurdo É um negócio fantástico E você? Vamos ouvir? Você não vai falar o seu nome? Eu não, vocês, né? Vocês, gente Eu gosto da letra do Salgueiro Qual é o samba preferido? Eu gosto da letra do Salgueiro É, o samba da Mangueira É, o samba da Mangueira Igor Leal é parceiro também É, o de samba Eu sou patrocinado Eu sou patrocinado Eu estou achando Não sou escravo Eu nem o senhor O meu pai Eu sou É meu bachão Eu Tui um estilo Porque o homem da favela É seis de tela Na alimentação Não sou escravo Nem o senhor O meu paraíso É meu bachão Eu Tui um estilo Porque o homem da favela É seis de tela Na alimentação Não, mas tem que ter mais Tem que ter mais Não sei a pena Não sei a pena Eu gosto do samba todo Olha a sua coisa bonita, né? Senhor, eu não tenho a sua fé E nem tenho a sua cor Tenho sangue avermelhado O mesmo, o mesmo Que escorre da ferida Mostra que a vida Se lamenta por nós dois Mas falta em seu peito o coração Ao me dar a escravidão E um prato de feijão com arroz Eu fui mandinga Na alça Com leiga Preso na corrente Sofri Nos braços de um capataz Morri nos canaviais Onde se plantava a gente Olha que bonito, cara Sabe que esse pessoal Trabalhava na lavoura E infelizmente faleciam E ali mesmo Eles enterravam as pessoas Exatamente Se plantava a gente Morri nos canavos Se plantava a gente Se plantava a gente E calunga E calunga Preto velho me contou Preto velho me contou Onde mora a senhora liberdade Não tem ferro nem feitor Aí repete, né? E calunga E calunga Preto velho me contou Onde mora a senhora liberdade Onde mora a senhora liberdade Não tem ferro nem feitor A palma do rosário Amigo benedito Um grito feito pele do tambor Deu do noticiário Com alegre mais escrito Um rito, uma luta Agora a parte mais bonita do céu Um homem de cor Essa parte E assim Quando a lei foi assinada Uma lua atordoada Assistiu fogos no céu Áurea Feito ouro da bandeira Fui rezar na cachoeira Contra a bondade cruel Meu Deus Agora cê vai Meu Deus Meu Deus Seus chorar não leve a mal Pela luz do cantinheiro Liberte o cativeiro social Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Seus chorar não leve a mal Pela luz do cantinheiro Liberte o cativeiro social Isso é aula de rito Agora a aula de história Sala de aula Leva a lenta E manda a cantada interpretar isso aí Quando eu estudava na quarta série Do ensino fundamental Quinta série do ensino fundamental Olha a aula Era como se fosse Oh maravilhosa Aí depois mais tarde Você vai descobrindo Não é isso Tem que ensinar as crianças Desde cedo Que a Leaura Foi como quase tudo no Brasil Atendendo o interesse da burguesia A burguesia brasileira Nunca teve compromisso Com esse país Com o social Sempre teve compromisso Com a sua própria ganância E o bigo Nunca foi patriota Nunca foi nacional E muito menos Interessar nas questões sociais Quando a Leaura acontece É resultado de uma pressão Também O movimento contra a escravidão Já está acontecendo há muito tempo E o Brasil Foi um dos últimos Países da América Latina A acabar com a escravidão Mas que só fez Porque eles queriam fazer Porque a burguesia queria A escravidão já não dava mais ajuda Assim como a fundação da república Assim como todas as outras questões Sempre para atender o interesse Da burguesia Não para atender os interesses populares Encerrar aqui o programa Foi uma coisa Depois dessa aula de história Mas tem que falar de Friburgo Só um pitaquinho Friburgo perdeu uma grande oportunidade Porque o carnaval desse ano Era para ser temático Era para ser dos 200 anos da cidade A prefeitura não chega junto A liga não chega A prefeitura não precisa dar dinheiro Às vezes é criar o ânimo O prefeito tem que ser um animador Se o prefeito não animar as coisas acontecerem Elas não problemam Então falta inspiração Falta inspiração E aí fica o carnaval com escola de samba Com um tema que tem nada a ver com a cidade Com raras exceções Aí eu vou fazer a exceção aqui da Saudade Que conta a sua própria história de 70 anos E a Vilagem que fala de São João Batista Padroeiro de Nova Friburgo E as outras, claro São bons enredos, bons sambos E nada contra as escolas Pelo contrário, as escolas fazem as suas escolhas De acordo com aquilo que elas podem financeiramente Que elas exportam Mas era um carnaval para ser Um carnaval da história de Friburgo O Anderson Logueira, como tudo acaba em carnaval Vamos terminar para cima, né? Aliás, o carnaval já chegou, já está aí Isso aí O que vocês vão terminar aí? Então vamos terminar fazendo uma homenagem A quem começou A gente falou tanto de crítica social no samba Na escola de samba E quem foi lá e colocou dentro da ferida Na década de 80 Capixosas e pilares Com tantos sambas demoráveis, né? Sim Então vamos para a crítica aí, vamos lá E o carnaval da história de Friburgo Vamos te ver Vamos te ver Fantasino do que soube o dia a dia A fantasia do que é a minha mão O amor O amor A dor de pata O lito sem a água A água da menina barata A minha raça de salvação não Tem que ver pela casa Na maior cara de pau Bota, bota Bota pelo início da felicidade Já deu o seu risco Bota, bota Bota pelo início da felicidade Cadê você? Cadê você? Que é o caminho O povo Escolhido Presidente O mar Cinco dias Bota pelo início da 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 Bota pelo início da